E aí Gamer, aqui quem fala é o Mestre Yoda, hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo de Pokémon Masters, você já viu aí pelo título do vídeo E hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente aqui, a gente vai desbloquear alguns personagens aqui Que a gente tem bastante gema e a gente vai comprar alguns personagens Eu não gastei dinheiro do jogo, eu ganhei algumas gemas jogando normalmente E o jogo me deu 6 mil gemas por um bug que aconteceu no game Se ele me deu, eu vou gastar, então bora lá Esse é um vídeo extra, se você não conhece a série de Pokémon Masters e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a playlist da série e aqui em cima no card, beleza? Então vamos lá comprar alguns personagens aqui Vamos lá de Shop Sim, Periscope E o que a gente vai fazer? Eu vou produzir dois videozinhos aqui desbloqueando personagens A gente vai começar aqui com a Olivia e depois a gente vai começar com o Blue Quem sabe a gente não tira um dos dois, não é verdade? Só que o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai comprar 10 personagens de uma só vez, tá? Porque eu andei dando uma pesquisada aí e o pessoal tava reclamando quando tava comprando 10 de uma vez Vamos comprar de um por um aqui e ver que a gente dá sorte, né? Vamos pro primeiro aqui, vamos cruzar os dedos aqui A gente tem 8.500 gemas Beleza? Vamos lá, vamos lá Vamos botar aqui o nosso Porifone aqui Descortei a animação e desbloqueamos o Ulfric É o Jin, líder de Snowbell City É, mais um Pokémon de gelo Tô com uma frota de Pokémons de gelo aqui, né? Belezinha É, não gostei tanto Então vamos pro próximo Vamos deixar a animação agora pra ficar melhorzinho Mais 300 O primeiro já foi Vai contando aí, não deixa eu perder a conta aqui não Beleza Vamos deixar ele processar aqui Vamos deixar, vamos ver, vamos ver Eita, vai Vamos lá Vamos lá Eu acredito que não vai ser um treinador tão forte assim É, a Marley com seu Arcanine É, pelo menos mais um Pokémon de fogo, né? Apesar de ele não ser tão forte assim Ele só tem Flame Will com um ataque base Vamos mais um? Vamos pro terceiro E se você não deu like ainda no vídeo Tá esperando o quê? Dá o like aí nessa série de Pokémon Masters Que tá muito bom Vamos lá, vamos lá Será que eu não vou conseguir nenhum bom? Vamos lá, Porygon Vamos lá Indói do cabeção aí Traz um treinador B10 pra gente Bem poderoso Vamos lá, vamos lá É É a Lisa, né? Do ginásio psíquico Que tem Um tem o Lunatone E ela tem Ela tem o Lunatone E seu irmão tem Soul Rock, né? É um Pokémon psíquico Estava precisando de psíquico Mas ela não é tão boa assim Terceiro já foi Né? Gelo, fogo e psíquico Vamos pro quarto Quarto treinador Vamos ver o que a gente vai tirar Cruza o dedo aí, meu amigo Dá uma força pra gente aí Porque tá difícil Tirar alguma coisa boa aqui, hein? Vamos lá Vamos lá, Porygon Vai lá, vai lá, vai lá Bora lá, bora lá Não, nada Opa Opa O Grant É um gin É um gin líder, né? De calos Gosto muito do Grant Ele é do tipo pedra Beleza Com seu Amaura Beleza A gente tava precisando de Pokémon de pedra mesmo Porque o Brock com o Onix dele é bem fraquinho Então, beleza Foi o quarto Bora pro quinto lá E torce aí pra gente tirar a coisa boa Deu uma melhoradinha Mas eu quero um treinador 5 estrelas Quem sabe a gente não tira a Olivia Não é verdade? Vamos ver Cruza o dedo Ó Vamos lá, Porygon Porifone Vamos lá Esse é o líder De, é Se eu não me engano De Diamante Pearl Acho que é isso Da quarta geração O Rourke Com seu Cranidos Outro treinador 3 estrelas E só porque eu falei Que tava precisando de pedra Eu tirei outro de pedra Mas o outro é melhor, né? Quinto treinador desbloqueado Não perca as contas Vamos pro sexto aí Vamos lá, internet Colabora Isso Vamos lá Arrasta o Porygon Fone Vamos lá Vamos lá Cruzar os dedos aqui, ó Vai dar sorte Será? Será? Vai lá Vai lá É Eu já tirei você, né? Roxane Já tinha tirado a Roxane Uma vez Eu nem rupei ela Pra ser sincero Porque é Ela é mais ou menos, né? Vamos pro sétimo Tá faltando Quatro ainda Quem sabe A gente consegue Um treinador Cinco estrelas Tô querendo muito A Olivia E seu Lycan Rock Vamos lá Pory Poryfone Doide aí Traga um treinador Bem B10 Pra gente Vamos lá Opa Opa Consegui Puta merda Isso aí Acabei de falar Que eu queria a Olivia E o Lycan Rock Saiu mesmo Ah, esse aqui Vale a pena dar uma olhadinha, né? Rock Troll Stone Edge She's Attack E Hard as Diamonds Beleza Cinco move dele É o Continental Crush Que é o Z-Move Em Alola, né? Ah, já tô feliz Já Ótimo, ótimo Vamos pro nosso Oitavo Não perca as contas Ainda falta Três Com esse de agora Que eu estou desbloqueando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Poryfone Vamos lá Vamos lá Tira mais um bomba Pra gente aí Vamos lá Ah É Já tirei você Agora, né? No mesmo vídeo Pra ser exato Mais um Cranidos Vamos cortar isso aqui Logo Logo E vamos pro nono personagem Pra desbloqueio aqui Tá faltando só esse E mais um A gente deu muita sorte Muita sorte mesmo, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Poryfone Traga pra gente Um treinador bem forte Opa Também tirei você Não é verdade? No mesmo vídeo Mas tudo bem A gente já tirou o Olivia Eu tô bem feliz com isso Na verdade E vamos pro último, né? Vamos pro último Dessa parte aqui Depois a gente vai tentar o Blue No próximo vídeo, tá? Vamos lá Poryfone Quem sabe eu tiro a Olivia de novo E já upo ela Um pouquinho, né? Vamos lá Opa Vamos lá Vem, 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 vem É uma coisa boa Tá É a É a mina, né? Com seu Grambum Pelo menos eu não tinha nenhum de fada, né? Ela é um treinador de calos, né? Beleza Três estrelas Realmente ela é fada Tem ataques de fada Beleza E É isso Vamos voltar pra área de trabalho Aqui do jogo E Esse foi um vídeo De desbloqueio De personagens A gente desbloqueou Aqui 10 novos personagens Vem alguns repetidos Mas a gente conseguiu Tirar a Olivia Que era treinador especial Do pacote 5 estrelas E seu Lycanrock Boladão E A gente vai continuar Com a série de Pokémon Masters Aqui Eu vou fazer mais um vídeo De desbloqueando personagens, tá? Dessa vez Dessa vez com a Pory do Blue E se você gostou desse vídeo Dá o like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber tudo do mundo game Continua acompanhando a série de Pokémon Masters Eu vou ficando por aqui Eu te vejo no próximo vídeo E Até mais, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri